Adrian Juliano Martins Herculano, de 21 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia para admitir que no dia 12 de janeiro, após uma briga, saiu da casa da atual companheira e voltou para a casa dele acompanhado da filha. Nervoso com o atrito anterior, ele disse que viu a criança urinar no chão por duas vezes, sendo que na terceira ele deu um soco na menina que caiu no chão e bateu com a cabeça. Vinícius Amó, delegado responsável pelo caso, deu mais detalhes do crime. O momento onde eu soube a gravidade dos fatos, o autor confessou para mim que havia matado a própria filha com um golpe, teoricamente ele fala que foi um soco, e após ter matado essa filha, enrolou ela em roupas e num lençol e acabou ocultando o cadáver na zona rural de Monte Santo. Não somente isso, também no momento em que ele deixou esse corpo lá ocultado, ele deu fogo no corpo, pisando a destruição do cadáver da pequena. A vítima é filha dele, possui cinco anos até o momento do crime, e a mutimação está linkada a um motivo extremamente fútil, que seria a menina ter feito xixi no chão da residência. Um investigado indicou a localização exata aos policiais civis, e a equipe encontrou o corpo da criança parcialmente queimado, já em estado avançado de decomposição. Apesar dele ter confessado o crime, o homem foi liberado logo após o depoimento por não estar em estado de flagrância. A polícia civil pediu a prisão preventiva do homem, que foi concedida pela justiça. Ele foi encontrado na casa da irmã, em São Sebastião do Paraíso, e responderá por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, desde o final de dezembro de 2022, o pai tinha a guarda da menina, apesar dele já ter diversas passagens pela polícia e já ter cumprido pena por tráfico de drogas. A mãe da criança também tem passagens pela polícia e é usuária de drogas. A mãe da criança também tem passagens pela polícia e é usuária de drogas. A mãe da criança também tem passagens pela polícia e é usuária de drogas. Obrigado.